Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e utilizando meu link para cadastrar-se você vai ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E ainda tem uma opção bem interessante que é um robô de operações que eu utilizo que é referente ao segundo link. Então caso você queira conhecê-lo, ver como funciona e tal, é bem interessante porque você não paga licença de uso, você paga só uma porcentagem daquilo que você ganhar e ainda se você não estiver satisfeito é só sair fora e nem precisar pagar nada. Tecban testa contratos inteligentes para deixar compras com real digital mais seguras. A empresa de tecnologia bancária, por trás da rede de caixas eletrônicos 24 horas, a Tecban, desenvolveu um produto usando contrato inteligente que visa dar mais segurança ao uso do real digital. Claro que aqui estamos falando de uma empresa privada e eu sei que muitos aqui acabam gostando desse tipo de conexão que eu faço, mas essa é a verdade. Você vai ouvir cada vez mais o uso da blockchain no nosso dia a dia porque a blockchain é um dos itens integrantes e mais importantes a respeito do controle populacional, a respeito de um conjunto de iniciativas que visa trazer o controle mundial. Claro que você ou eu de forma individual não somos interessantes para os controladores desse mundo ou para os mestres dos controladores, mas o conjunto da obra é que realmente é importante para eles. Então para que haja o controle populacional é necessário haver uma grande internet conectando tudo, então por isso que eles estão enfiando o goela abaixo, a internet 5G. A gente tem várias áreas do Brasil que não tem nem saneamento básico e o pessoal está enfiando a internet 5G. Não que eu seja a favor do Estado, o Estado prover essas coisas, mas que é estranho aos meus olhos, para mim é. E como essa grande elite mundial aí, eles gostam muito de números e eles se detêm muito nisso, não é uma coisa que eu acredito, mas que eles acreditam, provavelmente então essa grande internet vai ser a 6G. Além disso, teremos uma inteligência artificial que vai poder avaliar toda essa carga densa de dados, compilar isso em uma espécie de score social. Então as pessoas não serão obrigadas diretamente a fazer certas coisas. Por exemplo, comer carne vai ser uma coisa muito feia. Ah, você tem que comer carne clonada, carne de tal forma, carne vegana, vegetariana. A gente sabe que esses produtos veganos aí, esse negócio à base de soja, deixa o homem cada vez mais afeminado. Começa a crescer as tetas, tem todo tipo de problema aí em relação a isso, mas essa agenda vegana, essa agenda vegetariana, por exemplo, não vai ser errado você comprar carne. Vai ter lugar que vai vender, você pode comprar. Só que o seu score social abaixa. Daí, por consequência, você vai começar a ter determinadas ações na sua vida para que seu score social não abaixe muito. Por quê? Talvez você pague mais impostos, talvez você queira morar em determinada região e naquela região você só possa entrar com determinada quantidade de score. Ou então, quem tem um score acima do nível tal, essa pessoa, ela paga mais barato em uma casa, um apartamento, empreendimento, tem desconto em certos lugares. Talvez seja restrito o acesso dela a outros lugares, se ela não fizer certas coisas. Então, primeiro ponto, uma internet de alta velocidade, esse é o primeiro pilar. O segundo, não ligue bem para a ordem, tá? Mas esses são os quatro itens principais, tá? Então, o primeiro item, a internet. O segundo, a questão do... como que era mesmo? Isso é uma hipótese que eu venho levantando desde 2017, de vez em quando eu esqueço exatamente a ordem, as coisas, mas até anotei aqui para a gente não esquecer. Então, a gente precisa de uma internet de alta conexão, uma inteligência artificial para lidar com a alta... com a carga densa de dados. A gente precisa de uma tecnologia para rastrear todo mundo, né? Pode ser o celular, câmeras espalhadas por todo canto, satélites com lentes ultrapotentes, enfim, reconhecimento de fala, reconhecimento facial e por fim. E a blockchain vai ser aquilo que vai conectar tudo isso. Então, cada vez mais, você vai ver a tecnologia blockchain presente no nosso dia a dia. E justamente, eles estão testando aqui uma rede bancária e um sistema blockchain que vai conseguir abarcar tudo isso daqui, que vai conseguir envolver toda a população nessa grande rede aí de controle. Nesse ponto aqui, que a gente usa a questão do próprio tech ban, não é algo diretamente que a gente pode considerar blockchain, porque existem alguns critérios relacionados à centralização e a própria blockchain do Bitcoin, em determinados pontos, a gente não acaba chamando de blockchain. Aliás, a própria blockchain do Bitcoin a gente chama de blockchain mesmo, só que outras que utilizam sistemas parecidos a gente não chama... Aliás, a gente não considera como blockchain, mas ao mesmo tempo está ali no bolo. É a mesma coisa quando a gente fala da moeda XRP, por exemplo. A XRP, ela não é uma criptomoeda necessariamente, porque para um ativo ser criptomoeda, ele tem que ser obrigatoriamente descentralizado e ser um ativo protegido por criptografia. Hoje em dia, tudo é, ou a maior parte das coisas são protegidas por criptografia, mas ele ainda assim é algo centralizado. Então, faz parte do nicho, a gente chama como criptomoeda, tem muita gente que fala, ah, criptomoeda, XRP, enfim, mas necessariamente não é criptomoeda. Isso daqui é um conjunto de ações que vêm sendo levantadas para a área financeira. E a gente acaba abordando mais esse aspecto, porque esse canal aqui especificamente, ele sempre dá uma puxada a mais para a questão financeira da coisa, né? É o que eu acabei falando mais nos últimos anos, é também aquilo pelo qual eu sou conhecido, enfim. Então, você junta, por exemplo, o Pix com o Real Digital, né? Fazer essa interação aí, que também vai interagir com os caixas eletrônicos e tudo, vai ser um grande sistema. Então, o Pix, ele é algo maravilhoso, né? Pô, antes você passava o cartão e o lojista, ele pagava uma taxa. Então, muitas vezes, ele vinha com aquela malandragem lá, que é para tentar contornar certas situações. Eu até entendo a motivação, né? Mas, enfim, não estou dizendo que é certo ou errado. Talvez, se eu fosse o lojista, eu faria a mesma coisa. Vai lá uma mulher, a mulher quer comprar um vestido. Daí fala assim, ó, esse vestido aqui, ele é R$100, mas, se você comprar com dinheiro vivo, você comprando com dinheiro, ele é R$80. Na verdade, o desconto não seria tanto, acho que é 5% que eles cobram, enfim, não sei. Ele é R$95, então, são R$5 de desconto. Mas, na verdade, são 5% que ele pagaria de taxa para a administradora do cartão. Então, quando você usa o cartão, tinha essa desvantagem. O cartão de crédito, eu sei que é uma taxa, o cartão de débito, eu sei que é outra, mas, o fato de você usar o Pix é uma coisa que isenta a taxa ou reduz absurdamente o uso de taxa da parte do lojista. A gente, quando precisava fazer um doc, um TED, obviamente que o Pix é muito bom, né? Antes era R$15, R$20, um doc, um TED. Ou isso, ou você paga um pacote, uma cesta de serviços, né? Eu sei que uma hora, chegou um momento que o Santander estava cobrando aí R$50, R$50 de mim todo mês. E eu, depois que chegou o Pix, falei, mano, bal bal, Santander, até mais, né? Deixei a minha cesta, cesta básica, né? Deixei o plano básico, que não cobra nada, e todo banco é obrigado a ter um plano de taxa zero. E só uso lá quando realmente preciso, né? Não encerrei a conta, não está me tendo custo. E ainda tem algumas vantagens, tem uma conta bancária a mais, enfim, eu uso o Nubank, e Santander, assim como se fosse uma conta reserva, enfim, uma coisa ou outra, eu não consigo fazer no Nubank, e eu acabo fazendo pelo Santander. Então, o Pix tem todas essas vantagens, mas aí você está digitalizando o dinheiro, e o Estado tem acesso a absolutamente todas as suas transações, sem precisar pedir permissão para você. Porque, previamente, quando você concorda com os termos de uso do Pix, por consequência, você já entrega todas as informações ao Estado. Então, a gente volta àquele ponto. As suas informações, ou as minhas necessariamente, não tem importância para aqueles que querem controlar esse mundo. Mas, as nossas informações como um todo, ou seja, em conjunto, aí sim, isso é algo muito importante para esses controladores. Daí você pega o Pix, o Pix, ele é a estrada pelo qual o real digital irá percorrer. Essa é a ideia, esse daí que é o conceito. Então, é claro, uma nova moeda, ou uma moeda por bloco econômico, e a tendência é que o mundo se divida em 10 blocos econômicos, como afirma aí o Jairson Rosa, dono dos canais Revelar, geopoliticando e casando o verbo, e eu assino a comunidade fechada dele também, ele mostra que o mundo vai se dividir aí em 10 blocos, e talvez a moeda do nosso bloco seja uma coisa que tenha integração com o Pix, e infelizmente, a gente teria aí no nosso bloco, Venezuela, Argentina, né, e tudo mais, e todo mundo mamando aí no Brasil. Realmente, muito triste. Mas essa é a tendência aí do mundo, pessoal. Então, vamos lá.